Vamos lá pro vídeo reclamação, Neto, porque o seu José Carlos, lá do bairro Glebas, Califórnia, ele tá pedindo aí, lá pra rua Belém, Cuiabá, Guaxupé, eles estão solicitando um serviço de reparo em canos, nessas ruas aí, vamos ver. O que tá acontecendo? Aqui é bairro Glebas, Califórnia, rua Cuiabá, rua Belém e rua Guaxupé. Uma empresa contratada abriu a rua totalmente, rasgou o asfalto, retirou o asfalto, colocou uma tubulação e abandonou as ruas na terra desde abril. Até agora, vários protocolos no 156 e nada de conseguir nem resposta. Bastante sujeira a gente tá vendo aí na rua, né? Tá vendo como é que tá? Pode deixar a tela aberta pra nós? Olha aí, ó, bastante sujeira, o encanamento que eles estão reclamando, né? Um acúmulo ali, também até de restos de árvores que a gente viu na imagem, né? Que a gente vai mostrar a imagem das árvores, galhos de árvore ali, uma sujeira tremenda. Olha aí, tá vendo só? Quer dizer, tudo isso daí prejudica, se vier a chuva, já virou um dedéu, né? Então nós encaminhamos aí pra prefeitura, né Maria? Aguardando resposta, correto? Sim, estamos aguardando, Neto, assim que tivermos um retorno da secretaria, a gente já transmite aqui ao José Carlos e os moradores todos ali do Glebas, né? Porque são várias ruas, como ele diz, Belenco, Iabá, Guachupé, que precisa realmente aí do reparo. Tá aí, então. E você tiver, se você tiver uma reclamação, pode entrar em contato conosco pelo telefone 991-411-1048, o que tá na tela, é só você mandar. Olha, tem uma reclamação assim, assim, tira foto, filma, manda pra nós e a gente encaminha isso pra ser resolvido, pra quem resolve, que é a Prefeitura Municipal, ok? Tá aí, então, é o vídeo reclamação.